Salve, salve pra quem não me conhece, eu sou o Saulo, e manos, hoje eu estou aqui para tentar forrar o mundo do nosso queridíssimo CS.Fail. Faz tempo que eu não entro aqui pra brincar, e hoje eu vou tentar ganhar um dinheirinho aqui, tanto no Crash, quanto no Jackpot, quanto na roleta. Vamos ver se vai dar bom. Bom, guys, pra quem não conhece o CS.Fail, ele é um site que tem tanto o Crash, como funciona o Crash. A gente vem aqui e vamos colocar, por exemplo, 500 reais. Pega uma skin de 500 reais e acho que vai até 3x. Coloquei aqui, se aqui for até 3x, a gente pega 1.500 reais, porém, eu perdi. Porém, se você não tirar antes do Gaben cair, a gente perde, você perde. Então vamos lá, guys, eu vou pegar aqui 500 pontos e vou tentar até 3x de novo, velho. Porque olha só, 37x, 1x, 3x, 4x, 3x, 1x, 1x. Agora, pelo menos, vai passar do 2x, eu acho. Vai passar do 2x, vai passar do 2x, passou do 2x, passou do 2x. Ai, tiro ou não tiro? Posso tirar? Eu devia ter tirado! A ganância é uma coisa que não se deve ter! Eu podia ter tirado com lucro! Bom, estamos mil reais no negativo, a gente começou com 5.800, estamos com 4.800. Tem aqui o Jackpot. Cada um coloca o valor que quiser. Vai parar na foto de alguém. Quem, na foto da pessoa que parar, leva tudo. Ah, eu vou rafelar esses gringos tudo, irmão. Vou meter 100 reais em cima deles, quero ver quem ganha de mim. Vamos! Dá pra dar uma aliviada, né? Vai ficar só 800, um negativo. Ai, para no Saulinho. Para no Saulinho. Deu eu, deu eu, deu muito eu. Safe, easy, peasy, lemons, crazy! Tá lá, velho, tá lá. Tá vendo? Eu coloquei 100 reais, levei o pote aqui, tirando as taxas, 260 limpo. Ou seja, 160 reais de puro lucro. E cada vez que você perde, seja no Crash, seja no Jackpot, você ganha 5 centavos aqui, ó. Um grafite tiltado. Girou a roleta novamente, valendo 300 reais. Para no Saulinho, para... Easy, 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 lemon, squeeze! Então, a gente guardou o investimento de 100 reais. Investimento, aposta. A aposta de 100 reais. E já estamos... A gente começou com 100 reais. Já estamos com 375. O que a gente vai fazer? A gente vai recolocar o lucro novamente. 275 reais. Vamos! Eu tenho quantos porcento de chance? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Nem sei quantos porcento eu tenho, só para em mim, para em mim, para... Perdi! Meu Deus! O maluco colocou... O quê? O maluco que ganhou colocou 4 reais. E levou um pote de 600 reais. Guys, quem quiser depositar aqui no cs.fail é muito fácil, tá? Basta usar o código de referência, saulo, S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 5% de bônus simplesmente por usar o código de referência. E o código secreto saulo também, S-A-U-L-L-O, fechou? O que acontece se você usar os dois códigos, saulo, S-A-U-L-L-O? Você vai ganhar 40% de bônus em cima do seu depósito, tá? E tem vários métodos de depósito. Pix, boleto, cartão de crédito, Apple Pay, Google Pay. Bom, guys, eu acho que agora eu estou a mostrar para vocês a roleta. Meu Deus, a gente já está... Eu vou ter que meter o louco, velho. 2x, velho. Não vou ser ganancioso. Por favor, por favor. 2x. Veio 3x. Aqui a roleta como funciona. Você tem que escolher 2, 3, 5 ou 20. Se parar no 2, você dobra o seu dinheiro. Se parar no 3, você triplica. Se parar no 5, você quintuplica. 5x. E se parar no 20, você ganha 20x o valor. Foda-se! R$1.500,00 no 3. Vamos! É isso! R$1.500,00 virou uma carambite Doppler de 4,489. R$500,00 no 5,00 agora. Pô, R$500,00 no 5,00. Vem 5,00. O roxo. Olha, veio 3 de novo. Eu podia ter feito mais R$1.500,00, mas não tem importância. Estamos no lucro, é isso que importa. É isso que importa. Agora estamos no lucro. Mano, vamos no crash aqui. Vou pegar R$500,00. Peguei 3 skins de R$500,00. As 3. As 3 eu vou jogar até 3x. E dá pra pegar uma de 200 aqui também, que a gente joga até 5x. Vamos lá, guys. Olha o histórico. 1x, 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 1x. Agora é 3x, velho. Agora é 3x, 6x, 6x, 6x. Tá lá! Boa porra! Vamos! Vamos! Olha só, bateu um 70x também. Primeiro 3x já veio. Mano, o que dá pra gente fazer? É simplesmente juntar tudo. A gente tá num lucro de quase R$2.000,00, velho. Tem umas skins bem fodas aqui, inclusive. Uma Butterfly Tiger Tooth de R$7.140,00. Velho, não vou apostar mais, não. Peça tudo. Tem R$80,00 aqui pra brincar. R$80,00 eu vou jogar no jackpot. Vamos lá, valendo R$113,00, eu coloquei R$80,00. Então, mano, impossível eu perder esse jackpot. Irmão, o urso colocou R$1,00, 1% de chance e ganhou, velho. Tá bom, guys. O importante é que a gente saiu com a Butterfly Tiger Tooth. Eu vou esperar ela chegar aqui. E de qualquer maneira, tá bom demais. Chegou a faquinha aqui, canivete borboleta, dente de tigre. Tiger Tooth isada, veio Factory New com float 0.035. E o valor mais barato nessa faca na Steam pra comprar é de R$9.000,00. Então, conseguimos uma faca de R$9.000,00. Deu bom demais. No site, eu estava falando que era R$7,00. Só que na hora que chegou, vale R$9,00. Deve ser R$7,00 o valor em dinheiro real, né? Top demais, tô muito satisfeito. Link do CS.feio tá aí na descrição. Corre, 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 corre. Tchau, tchau.